Bom dia pessoal que está em casa, iniciando a aula do sexto ano A, com alongamento para preparar esse corpo. Depois nós vamos fazer o aquecimento e hoje nós vamos fazer, iniciar hoje uma bateria de 5 testes físicos, tá? Onde vai envolver alguns força, resistência, flexibilidade. Hoje nós vamos fazer a prancha, né? Primeiro. E depois nós vamos fazer o da cadeirinha, tá? Eu vou mostrar posteriormente. Quem está em casa, faça também e me manda para mim, tá? A realização do teste. O pessoal que está em casa vai fazer o teste da cadeirinha, vai encostar em uma parede e tem que ficar nessa posição, tá? As pernas, um quadradinho que forma todas as costas encoladas na parede também, ok? E aí permanece o tempo que resistir, o maior tempo, tá? Pessoal, agora é a prancha, tá? Lembrando que tem que estar em uma posição ereta. Tem que estar em uma posição legal, tá? Façam em casa todos os testes e manda para mim, tá? Um abraço, um bom dia. Um abraço, 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 um Obrigado.